Lucas Ataíde de Souza, mais conhecido como de Manaus, foi morto a tiros no fim da tarde de ontem no conjunto Paulo de Tarso, região da Santa Maria da Codipe. Segundo a polícia, os tiros foram disparados por dois homens encapuzados que procuraram a vítima utilizando um carro-passeio de cor preta. Por volta das 17 horas e 20 minutos, dois elementos encapuzados chegaram no local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as pessoas de nome Lucas Ataíde Souza. Ele se encontrava aqui escondido porque havia tido um problema na região da água mineral. Conhecido recentemente nas redes sociais, quando gravou esse áudio ameaçando matar policiais militares. O bagulho vai gerar, o bagulho tá louco, os meninos tão matando mesmo, botando pra matar, eles tão querendo matar nós, nós vamos botar pra matar essa porra mesmo, tá ligado? Fazer o que nessa porra, né não? Tá ligado, mas é o seguinte, vai rodar a polícia na capital toda, menino. Por causa da gravação, ele foi preso no último dia 23. Na ocasião, chegou a conceder entrevista à TV Cidade Verde, reafirmando as ameaças. Esse policial tá afastado aí, tá querendo matar todo mundo, eu não vou morrer por causa dele não, que ele quer polícia e quer ser bandido, apatolando os outros aí. Você disse que se encontrar com ele não vai perdoar? Rapaz, eu perdoo não, que ele já apatolou tanto cara aí, já matou tanto cara. Então você confirma, se encontrar com ele vai matá-lo. Rapaz, se ele é miliciano, se ele é corrupto, eu não posso fazer nada. Eu não mexia com os PM, eu não mexia com os PM aí, tá ligado? Mas, pô, miliciano é daquele preço. Aquele áudio é seu. O áudio é meu, eu não vou mentir, foi o que botei. Lucas foi solto e logo em seguida foi baleado por dois homens no bairro Risoleta Neves, zona norte de Teresina. O nome de Lucas é citado nessa lista que também circula nas redes sociais, chamada de Lista para Morrer. Seu apelido de Manaus é apontado por meio de uma seta como líder, sendo o primeiro que aparece na lista. Lucas já era bastante conhecido pela polícia por praticar assaltos. Ele também era o principal suspeito da morte de Eros da Silva Oliveira, de 29 anos. Executado a tiros em um posto de gasolina em setembro de 2015, no bairro Aeroporto, zona norte da capital. Lucas não chegou a responder judicialmente pelo assassinato.